Como prender a atenção de alguém quando você está apresentando uma ideia, um projeto, quando você está se comunicando, falando em público. E se você não fizer isso, você vai ser muito provavelmente ignorado. Para trazer todo esse conteúdo para você, eu organizei três pilares. O terceiro pilar, ele é super estratégico e não tem erro. Se você fizer, vai dar bom. Agora, o primeiro, logo de cara, é onde você ganha, onde você conquista o público. E é aqui que reside um dos maiores erros de uma pessoa quando ela vai se expressar. Gi, qual é esse primeiro pilar? Fazer as pessoas gostarem de você. Tá, mas como é que eu faço isso logo de cara? Você faz isso logo na introdução. A introdução é a parte mais importante da sua apresentação. Por quê? Porque é na introdução que você tem que conquistar a benevolência, a docilidade e a atenção do seu público. Quando você conquista o seu público, quando você faz com que a sua audiência goste de você, é muito mais difícil deles não prestarem atenção. Deles ficarem no celular, deles ficarem conversando com a pessoa que está do lado, deles levantarem e saírem da sala. Ou, sei lá, é online, deixar a câmera fechada e ficar fazendo qualquer outra coisa. Quando o público gosta de você, ele vai torcer para que a sua apresentação seja um sucesso. Como que você faz isso, então? Duas formas de você conquistar uma pessoa. Por exemplo, é por similaridade. É a pessoa perceber que ela tem algo em comum com você. Ou por complementaridade. Ela percebe que você tem algo para complementar, para agregar para ela. E aí, fechou. E é importante você fazer isso logo na introdução. Quer, inclusive, que eu faça um episódio somente sobre técnicas de introdução UAU? Deixa aqui nos comentários, introdução UAU. Aproveitando, já deixa o like também. Vamos lá. Técnica número 2. Gere curiosidade. Fala para mim. Já aconteceu com você, de você estar assistindo um filme, que de repente você falou, Puxa, nem é o tipo de filme que eu mais gosto, mas você ficou curiosa para saber o que ia rolar? Ou ainda, pessoas que assistem série. Termina um episódio com algo ali que te instiga. Você não aguenta esperar outro dia. Você já toca ali para assistir o próximo episódio, porque gerou curiosidade em você. Então, analisa-se. Quando você vai falar em público, se quando você vai apresentar suas ideias, você gera curiosidade. Você instiga esse desejo do público saber o que está por vir. O que vai acontecer. Uma das formas de você fazer isso é abrindo loopings, é abrindo tópicos que você não vai abordar nesse momento, mas que você vai abordar daqui a pouco, ou no próximo episódio, no próximo capítulo, enfim. E também você gerando antecipação para o que está por vir. Exemplo. Eu falei para você que eu ia trazer três técnicas e que a terceira é super poderosa, trio alto e escarpado. Ou seja, eu usei a técnica aqui com você. Então, está bom, Gislene Esquerdo. Me conta qual é a terceira técnica. Contar história. Contar história é o poder. Movimento uma indústria gigantesca. Hollywood, Netflix, Amazon Prime. Deixa eu explicar. Enquanto eu pensava Netflix, falava Netflix, eu já pensava em Amazon. Aí saiu o quê? Netflix. Doida, né? Tudo bem. Contar história é o poder. Mas tem uma técnica para você fazer isso. Existe uma técnica para você contar uma história, pode ser sua, de outra pessoa, não importa, e fazer essa história gerar extrema conexão com o público. Quando você faz isso, a pessoa fica totalmente vidrada em você. Porque lembra dos dois pontos que eu falei lá na primeira técnica de similaridade, complementaridade? Puxa, ela fala, meu Deus, tem a ver comigo, já se parece comigo. Tocou a similaridade, já deu match, já deu bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou te dar um exemplo de como contar história, fazendo que a história que você está contando vire a história do público. Vem comigo. Você pode me ver aqui, falando em público desse jeito, gravando vídeo. Você pode olhar, sei lá, meu perfil na internet e falar, meu Deus, a Gi já deu palestra em vários estados brasileiros, em várias empresas nacionais, multinacionais. Olha o canal do YouTube dela, que grande. Inclusive, se você é novo por aqui, já se inscreva. Olha o canal dela, que grande. Meu Deus. A Gi sabe falar em público super bem. Beleza. Essa aqui é a Gi de hoje. Mas, de verdade, nem sempre eu fui assim. Em 1997, ontem, quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu me sentia extremamente segura. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha vergonha de mim mesma. Eu não gostava do meu nome. Eu não gostava da minha cor. Eu não gostava do meu nariz. Eu não gostava do meu sorriso. Eu não gostava de nada. Era muito raro você me ver tirar foto. Pior ainda, sorrir numa foto. Só que, quando eu entrei para a faculdade de psicologia, sentindo tudo isso, eu descobri que eu tinha que apresentar vários seminários. Eu não sei se você conhece alguém que se sente inferior, que se sente tímido, que tem medo de expressar, sabe, as duas ideias? Tem um monte de coisa dentro da sua cabeça, mas na hora que você vai falar, não sai do jeito que você queria. Era isso que acontecia comigo. Eu morria de medo do que o outro ia pensar de mim. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu não assumia isso para ninguém, mas era isso que eu sentia. Eu tinha uma cobrança interna muito elevada. Eu não queria fazer nada que, de repente, fosse meia boca. Eu queria que, se eu fosse apresentar um seminário, tinha que ser o melhor. E esse lance dessa cobrança excessiva comigo mesmo, dessa ditadura da perfeição, desse medo do que o outro ia pensar, me impedia completamente de alcançar os objetivos que eu queria. Eu não sei se você teve em algum momento da sua vida algo semelhante, mas eu queria me destacar no curso de psicologia, eu queria crescer, mas tinha essa barreira que me impedia. Eu pergunto para você que está aqui comigo agora, o que está te impedindo de ir além? O que está te impedindo de avançar? O que está te travando? Será que você, assim como eu já sofri, será que você está preso a essa ditadura da perfeição? O que eu quero dizer para você é que falar bem não é um dom que nasce com a pessoa. Falar bem é 100% desenvolvido. Está aí as pesquisas mais atuais da Neurociências que comprovam isso para a gente, que você tem neuroplasticidade cerebral. Falar bem não é um dom, é treino, é método. E se eu conseguir, você também pode. Pausa. O que é que eu fiz aqui? Eu contei um trecho da minha história para você e enquanto eu contava um trecho, eu fazia você entrar na minha história. Exemplo. Já aconteceu com você algo semelhante? O que é que está barrando você? Então, no meio do contar a história, eu peguei em alguns momentos e trouxe você junto comigo, como fazendo perguntas. Então, contar histórias é extremamente poderoso, gera conexão, gera engajamento, vai fazer com que o público preste atenção em você, com que o público esteja atento ao que você está falando, mas existe uma forma para você contar a história. E aqui eu vou trazer um perigo. Cadê minha sineta? Aqui. Atenção, perigo, senão você vai se... Apresento-vos a sineta do palavrão, caso você não conheça. Contar história é uau é, mas pode ser perigoso. Ô, Gi, como assim pode ser perigoso? Espera aí, pausa para a água. Falar em público, se apresentar, não é ficar o tempo todo eu, eu, eu. Porque eu vivi isso, porque a viagem que eu fiz, porque o meu currículo, porque as minhas experiências, porque o meu marido, porque o meu jardim, porque o meu cachorro, porque o meu cabelo... Falando em cabelo, cortei o cabelo, família, doei. Meu Deus, foram o quê? Três anos deixando o cabelo crescer, cortei, doei, o cabelo está de look novo. Você gostou? Comenta aí. Bem, nesse canal do YouTube tem uma metamorfose de gizlene esquerdo, né? Mas tá bom. Falar em público não é sobre você. Falar em público é sobre o outro. Então, cuidado para, ao contar história, ter muito eu, 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 eu. Esse é um erro péssimo. Ô, Gi, e se eu não tiver nenhuma história minha para contar? Você pode contar a história de outra pessoa e usar dessa mesma estratégia. Você pode contar uma metáfora. A metáfora é uma outra técnica. É uma história, mas é algo que você traz literalmente metafórico mesmo, tá? Tem alguma metáfora que você super gosta? Pode contar aí para mim também. Enfim, fazer as pessoas gostarem de você logo de cara, gerar curiosidade, trabalhar essa antecipação, deixar algo aberto que vai vir a ser resolvido ali no meio da sua apresentação. Terceiro, contar histórias. Pode ser a sua, de outra pessoa, ou até mesmo uma metáfora. Agora, fala para mim também se tem algum outro conteúdo que você queira que eu traga aqui. deixa o seu pedido aqui. Falando em deixa o seu pedido aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo de hoje o link do meu canal do Telegram. Se você não está lá, vem participar. Sempre que tem novidades, que eu abro a matrícula dos cursos, eu aviso no canal do Telegram. E se inscreva aqui no canal, toca no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!